Olá meus amigos e minhas amigas, São Paulinos e São Paulinas, principalmente os São Paulinos e São Paulinas, os não São Paulinos e os não São Paulinos, que segue o véio aqui nas redes sociais e no meu canal do Youtube, véio fanático do Tricolor. Tô aqui pra comentar, hoje nem propaganda, tem na puta que pariu, não tem nada. Só tem uma coisa que eu posso falar, tô aqui pra comentar hoje de jogo, onde foi dirigido por esse corvo, esse filha de uma puta, esse morfético, esse lazarento, esse corno, esse cara que tem que ser execrado do São Paulo, que é esse forno, esse morfético, filha de uma puta, lazarento, mundícia, sem vergonha, idiota, imbecil, a puta que pariu desse corno do Diniz. Tem que pegar esses dois chifres e enfiar no seu cu, seu filha de uma puta. E nesses jogadores lutela, jogadores filha da puta, jogadores lazarento, jogadores morfético, só isso que eu posso falar. Jogadores sem vontade, um time sem brilho, sem dinamismo, discrepante, um time desgraçado, sonolento, parece que estão no Réveillon ainda, tem jogadores aí que, falar pra você, parece que estão fumando baseado, tem jogador aí, o Reinaldo parece que comeu uma feijoada e joga bola, rapaz. Esse jogo teve de tudo, rapaz. Vá pra puta que pariu. Oi, o Casares entrou, tem culpa também, seu morfético? Tem também. Entrou, não tem nem dois dias, mas tem sua mão lá também, seu morfético corno também. Tome providência. Muricinho entrou? Coitado, entrou de sábado. Tome providência amanhã, seu filha da puta. Tome providência. Chegue e tome providência. Seja um homem, seja um digno. Pegue esse corno. Esse corno é Elio Raí, Tietê, Vitor Bueno, Putreles, Carneiro, esses filha da puta. Léo Pelé, Igor Vinícius, ô Diego, pegue todos esses filha da puta de jogador. Jogue fora. Põe no ônibus, mande pro Paraguai. Desce lá. Ou mande pro Líbano. Não mande pra puta que pariu. Mas não deixe, mande São Paulo. Tome providência. Seja homem, Casares. Seja digno. Nem que enfie o título no cu. Não tem problema. O Flamengo perdeu, não tem problema. Filho, título no rabo, mas não tem problema. Mas mande embora esses filha da puta amanhã do São Paulo. Esses corno, lazarentos, esses morféticos que estão no São Paulo. Estão acabando com o São Paulo. Estão acabando com tudo. Jogador de São Paulo, pensa que bola, tem cabelo. Fica tudo da hora penteando, penteando, penteando. Penteando, jogando pra trás. Penteando, jogando pra trás. Joga rugue, filha da puta. Morfético, lazarento. Eu posso gritar muito, se não os vizinhos já vão chamar a polícia. Já vão encher o saco. Já vai pra puta que pariu. Nem cenário, mas tem que pendurar bandeira aqui num guarda-roupa. Pô, pra puta que pariu, Diniz. Vou comentar esse jogo. Como? Como que você vai comentar o jogo? Sabe por que eu tô com o boné do 15? Porque o 15 de novembro, daqui na Iratuba, eles têm vergonha na cara. Os caras estão 60, 70, 80 anos. Têm vergonha na cara, jogam bola. Esses times morféticos do São Paulo jogam bola. Sigo Vinícius, jogou o quê? Tirando o goleiro do São Paulo. Se não fosse ele, o jogo era 8-9-1. E também tirando que esses jogadores do Bragantino são ruins. Você vai perder pra um time ruim. Porque esse Claudinho aí é ruim. Ítalo é ruim. Aquele moleque que entrou pra ser uma menininha no final do jogo. Ruim de bola também. E nós tomamos 4. Até gol do Carneiro teve. Sabe o que o VAR falou? A descrição do VAR? Falou pro árbitro. Deixa ele, coitadinho. Esse cara nunca marcou o São Paulo. Marcou o Sol. Deixa ele marcar mais um. Coitadinho. Entendeu? Assim que ele beirou o segundo do Carneiro. Mas vai falar o quê esse jogo? Qual a análise que você tem que fazer? Falar o quê? Que nem aquele... O Caio Ribeiro na televisão. O Ricardinho, aquele traidor, morfético, mercenário. Caio Ribeiro, você foi pipoqueiro também, Caio Ribeiro. Você foi o Carneiro de Vida, seu morfético. Fica passando pano, rapaz. Vai pra puta que pariu. Sabe o que tem que fazer amanhã no São Paulo, Futebol Clube? Colocar todos os jogadores. Comissão técnica. Tudo deitadinho com a bunda pra cima. E chamar o Kini Bengala e ele passar a régua em um por um. Pra eles tomarem o custo, filha da puta. Porque só sabe fazer isso com a torcida do São Paulo. Esses lazarentos. Esses morféticos. Esses desgraçados, rapaz. É, tá que pariu. Eu fico nervoso, meu pai. Porque eu não posso ir aí. Eu não posso ir aí, caralho. Eu não posso ir aí. Pegar com a minha mão e dar uma surra nesse corno, cara. Pelo amor de Deus. Eu sou de São Paulo e minha. Pegar a mão. Dar essa oportunidade, meu pai. Eu não ia ter a mão na orelha desse tete. Mas, cara, filha da puta, se me tornoendo. Eu ia, rapaz, meu céu. Desse início, eu nem sei o que eu faço com o morfético desse. O pai, a torcida devia dar esse apoio pra mim. Pô, velho. Eu morro de Covid amanhã. Eu queria morrer, mas sentar a mão na orelha desse morfético. Eles não têm amor ao São Paulo. Eles são mercenários. Eles são filha da puta. Inscreção. Eles são filha da puta, rapaz. Eles não têm amor ao São Paulo. Ninguém tem amor ao São Paulo que tá lá. Ninguém, nem o Tantã. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém igual a São Paulo que tá jogando bola lá. Eles não têm amor. Eles não têm compaixão. Eles não amam essa camisa. Eles não amam a camisa. Eles não amam a posta. Nenhum. Eles amam o dinheiro, filha das puta. Então, ninguém toma providência. Aquele que utiliza um corno. O auxiliar dele é outro corno, morfético, Márcio. E ninguém toma providência. Casais não vão fazer nada. Ninguém vai fazer nada pra salvar o São Paulo. Ninguém vai fazer nada pra salvar o São Paulo. O título na mão. Não vão perder esse título, rapaz. Na mão. Não vão começar o título sem nada. Os caras falam assim, pra quem ficar nervoso? É de sofrimento. É de sofrimento, rapaz. É de vontade. A torcida devia, a independente devia, dar essa oportunidade pra mim. Precisa não tá a mão, Lourenço, filha da puta. Acho que eu ia morrer feliz, rapaz. Esses jogadores do Té, esses morféticos de lazaretto que acabam com o São Paulo. Por que fazer isso pra torcida? Pra 20 milhões de torcedores de São Paulo. Jogador sem brilho, sem vontade. Jogador filha da puta. O que mais pode falar, seu senhor? Não pode falar mais nada. Tem filho meu que foi embora, vizinho, então não posso gritar. Eu sou um vizinhão da briga. Se sair lá fora também, que é pra meter a mão na orelha. De algum que encheu o saco, rapaz. Brigar até com o lixeiro. A puta que pariu. Como que eu vou trabalhar amanhã, cara? Como que eu vou trabalhar sábado? Encarar os jogadores do clube? Puta que pariu, rapaz. É deixar nervoso. Eu só vou falar uma coisa pra terminar esse vídeo. Pra ser curto e grosso, cara. Como que um São Paulino vai aguentar perder esse título que tava na mão? O título tava na mão e esse corno perdeu. Não perdeu ainda porque o Flamengo é um mais... Você acha que vai caminhar bem assim, torcedor? Você acha que vai? Não vai. Não vai. Perdeu essa esperança. Não tem uma nem que o Paulino amarrado. Só pedi a Deus que abençoe, que me mate mais. Porque... Uh, que raro que eu tô, cara. Puta que pariu. Não vou falar mais nada. Pedi a Deus que abençoe todo mundo. Que tenha uma boa quinta-feira. Porque a minha... A minha já foi. Ah, mas eu vou realizar meu sonho. Tchau. Obrigado.